Muito bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha. Este podcast mara o quê? Maravilhoso, feito para cuidar da sua língua, filho de Deus, que é o quê? Sem vergonha. O que eu fiz? Eu separei várias dicas maravilhosas para que você não erre mais no português aí do dia a dia, tá? Vamos começar, então? Seguinte, primeira delas, quando usar o onde e quando usar o aonde, filho de Deus. É tão simples, veja só. O onde, ele pede a preposição em. Grave isso, tá? Anote aí. Você já pegou seu papel, sua caneta, já pegou? Então, o onde, anote, ele pede a preposição em. Mas como assim, Cíntia Chagas? Vou explicar. O aonde pede a preposição a. Como assim? Não entendi. É muito simples. Onde ou aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Logo, aonde. Tudo bem? Outro exemplo. Onde ou aonde você fica hospedado? Quem fica hospedado, fica hospedado em algum lugar. Logo, qual é a resposta? Onde. Esta é a fonte onde ou aonde busquei informações? Esta é a fonte onde busquei informações. Porque quem busca informações, busca informações em algum lugar. Muito simples. E para que você grave, eu vou fazer com que você se lembre agora de uma música. Uma música muito erudita. Uma música dificílima, digamos assim. Que é aquela. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Filho de Deus, diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Ou diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai. Porque quem vai, vai a algum lugar. Mara o quê? Maravilhoso. Primeira coisinha aí, você já acertou. E falando do onde, eu gostaria de saber. Você sabe quando utilizar o onde mesmo? Porque a gente vê muito assim, por exemplo. Foi uma partida onde a gente se esforçou muito. Será que isso está correto? Bem, partida, filho de Deus, não é lugar. E o onde, ele é utilizado para lugares. Como assim? A escola onde estudo, a casa onde vivo, o estúdio onde gravo. Isso tudo é lugar. E quando a pessoa fala que foi uma partida onde ela se esforçou muito, ela está errando. É um erro. Pronto, é erro. Não tem outro nome. É erro de português. No lugar desse onde, esse filho de Deus deveria utilizar. Essa foi uma partida na qual a gente se esforçou muito. Em que a gente se esforçou muito. Então, anote aí. Anote aí. O que utilizar no lugar de onde, em que, ou no qual, ou na qual, tá? E suas variações. Nos quais, nas quais e por aí vai. Ficou claro? Mara o quê? É maravilhoso. Falando... Eu separei aqui, ó. Nossa terceira dica. Falando em lugares aos quais queremos chegar, né? Quem chega, chega a algum lugar ou chega em algum lugar. Isso aí é uma coisa que a gente vê, nossa senhora, todo dia, né? As pessoas erram muito, 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 muito isso. Quem chega, chega a, tá? Você não pode falar que você chegou no cabeleireiro. E o correto é leireiro, viu, filho de Deus? Aliás, eu me lembrei daquela cabeleireira. Como é que é? Cabeleireira, Leila, 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 cabeleireira. Entendeu? É isso. Olha, eu cheguei ao cabeleireiro. Tá? Leirei, leirei. Você nunca mais vai ser... Leirei, leirei. É leirei. Tá? Eu cheguei ao cabeleireiro. E não, eu cheguei no cabeleireiro. Porque se você disser que você chegou no cabeleireiro, é sinal de que você está dando em cima dele. Entendeu? Aquela gíria. Tipo, cheguei na menina, cheguei no menino. Nossa, fulano chegou em mim, chegou em mim. Em mim é péssimo, né, professora? Fulano chegou em mim. E por aí vai, tá? Então, quem chega, chega a algum lugar. Combinado? Marauquê, maravilhoso. Você está anotando, filho de Deus? Anote. Então, vamos lá. Outra regra que eu separei aqui para vocês, essa regra diz respeito à escrita de e-mails, tá? Vamos lá. Você vai começar a escrever um e-mail. O que você deve fazer, meu filho? Em primeiro lugar, você vai colocar lá o nome da pessoa, não vai? Vai. Senhor João. Maravilhoso. Só que a maior parte das pessoas se esquece de colocar a vírgula, tá? É Senhor João vírgula. Por que que você tem de colocar essa vírgula, filho de Deus? Porque trata-se de um vocativo. Ai, mas eu não sei o que é vocativo. Vocativo vem do latim vocare, que significa chamar, entendeu? Você, meu filho, fica utilizando o vocativo o dia inteiro. O dia inteiro, entendeu? Por quê? Porque você chama as pessoas, né? Você aí, ó, que você chamou de seu marido. Bem. Né? Bem. Parece até o quê? Uma cabra, né? Bem, bem, bem. Depois você põe a vírgula no bem, entendeu? Amor. Põe vírgula aí no amor, entendeu? Filho. Coitado do seu filho, não aguenta mais te ouvir, né? Filho. Vírgula. E por aí vai. Ou seja, tudo aquilo que você chamar, meu filho, você colocará uma vírgula, porque será o vocativo. E isso ocorre no início dos e-mails. No início do e-mail, você chama a pessoa, né? Senhor João, prezado fulano, e por favor, coloque, então, a vírgula aí, tá? Ela é obrigatória. Outra coisa sobre e-mails é o tal do anexo e do em anexo. Ai, 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 ai. Qual é a forma correta? Bem. A palavra anexo é uma palavra que varia. O que significa falar que uma palavra varia? Que ela pode ir do masculino para o feminino ou do singular para o plural. Como assim? Vamos lá. As cópias seguem anexas, porque anexas concordou com cópias, né? O documento segue anexo. Anexo concordou com documento. Tá lindo isso. Os documentos seguem anexos, tá? Anexos fez a concordância com o quê? Com documentos. Então, a palavra anexo, filho de Deus, ela varia. E ela concorda, tá? Com a coisa aí anexada, vamos dizer assim. Agora, existe uma expressão, que é a expressão em anexo. Essa expressão não varia. Ou seja, ela estará lá, ó. Sempre ela será em anexo. Não existe em anexos, tá? Isso é coisa da sua cabeça. Não existe em anexos, ok? Então, veja só. A cópia segue em anexo. O documento segue em anexo. Os documentos seguem em anexo. Não variou, entendeu? E o bom é que seguiu, né? O bom é que foi. E outra coisa. Falando ainda em e-mail. Você aí que termina o seu e-mail com ATT, né? Do atenciosamente. Meu filho, isso aí é redução de uma palavra em inglês, tá? Inattention to. A palavra não, perdão. Expressão, inattention to, nananinanã. Na língua portuguesa, anote para você não esquecer. Sabe qual é o correto? Você não acredita. É at.te. At.te. Sim. Pode conferir no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Que é o nosso maior dicionário. Você sabia, inclusive, que quando os dicionários entram em contradição, o voto de Minerva, vamos dizer assim, é do vocabulário ortográfico da língua portuguesa? Sim. Ah, e onde que eu acho? De graça, meu filho. Aí você pode colocar aí no seu celular. Chama-se VOLP. V-O-L-P. Anote. Olha, eu nem comecei. Você já aprendeu tantas coisas, né? Eu sei que eu sou perfeita. Então, VOLP. V-O-L-P. Tá? Aí você baixa. É gratuito. E é o rei dos dicionários. Vamos colocar assim. E o VOLP registra apenas at.te. Ok? Maravilha. Saímos do assunto. Do assunto e-mail. E vamos agora para o assunto uso do porquê. Jesus. Ave Maria. Sente-se e ouça-me. É o seguinte. Ah, mas isso é fácil, Cintia Chagas. O porquê separado é o porquê de pergunta. E o porquê junto é o porquê de resposta. Nada, Nina, não. Errou e errou feio, tá? Anote aí. Vamos lá. O primeiro porquê. Porquê separado. Esse porquê separado, ele é substituível. É um macete, tá, filho de Deus? Estou ensinando aqui um macete. Esse porquê separado é substituível pela expressão porquê razão. Como assim? Primeiro você anota. Porquê separado. São cinco porquês, tá? Para começar. São cinco porquês. A gente vê aí as pessoas falando que são quatro. Não. São cinco usos de porquês, tá? Então, número um. Porquê separado sem acento. Anote aí. Maravilha. Mandona, professora. Professora, mandona é quase um pleonasmo, meu filho. O que é pleonasmo? Repetição desnecessária. Essa é a professora que gosta de mandar, né? Então, tá. Porquê separado é sinônimo de... É substituível por porquê razão. Como assim? Por que você chegou atrasado? Por que razão você chegou atrasado? É uma pergunta. Tudo bem. O porquê te pergunta é o porquê separado? Sim. Mas nem todo porquê separado, meu filho, é o porquê te pergunta. Você me entendeu? Quer ver? Recorrerei aqui a... De quem que é essa música? Não sei porquê você se foi. É Tim Maia. E eu... Gostava tanto de você. Eu acho que é Tim Maia isso, não é? Maravilhoso, Tim Maia. Então, não sei porquê você se foi. Não sei porquê razão você se foi. E, meu filho, esse porquê é separado. E todo mundo escreve esse porquê como se fosse o porquê o quê? Junto, tá? Então, porquê separado. Não sei porquê você se foi. Não sei porquê razão você se foi. Coisa maravilhosa, né? Deu até vontade de chorar aqui. Mas, enfim, passou. Então, tá. Então, o primeiro porquê é sinônimo de porquê razão e é substituível por porquê razão. Simples assim. O segundo porquê é o porquê. Ele é idêntico a esse porquê. Ele é separado também, tá? Mas ele leva um acento circunflexo, ok? Então, anote aí. Porquê separado com acento circunflexo. Qual é a diferença? Esse porquê separado com acento circunflexo, ele também é substituível por porquê razão, tá? Ele também é um sinônimo de porquê razão, mas ele só ocorrerá no fim da frase, entendeu? Por exemplo, ele não veio, mas eu não sei porquê. Não é o porquê, não. Não tem um o aí, não. Ele não veio, mas eu não sei porquê. Ponto final. Mas eu não sei porquê razão. E vem logo antes do ponto final. Logo, você vai colocar o acento circunflexo. Outra pergunta. Cíntia, e se for só assim, porquê? Interrogação, né? Porquê? Interrogação. Aí é o porquê separado com acento. Por quê? Porque vem antes de um sinal de interrogação. Então, é como se fosse o fim da frase, entendeu, filho de Deus? Então, é isso. Quando utilizar o porquê separado com acento? Quando ele vier no fim da frase. Você não me ligou e eu não sei porquê. E eu não sei porquê. Razão. Porquê separado com acento lindo, maravilhoso. Tá. Outro porquê sobre o qual eu preciso falar é o porquê separado sem acento, só que ele tem um outro uso. Ele tem um outro significado. Então, nós já chegamos ao terceiro porquê, meu filho. O primeiro foi o porquê separado sem acento. O segundo foi o porquê separado com acento. E agora nós vamos falar do porquê separado sem acento, só que um outro, de um outro, tá? Que tem um outro significado. Bem, existe um porquê separado sem acento que ele tem função de pronome relativo. Ele é sinônimo de pelo qual. Como assim, Cíntia? Veja só. As razões por que trabalho são boas. As razões por que trabalho são boas. As razões pelas quais trabalho são boas. Entendeu? Você não sabe os motivos por que estou aqui. Você não sabe os motivos pelos quais estou aqui. Ou seja, filho de Deus, existe um outro porquê que é separado, que é lindo, que é maravilhoso. Inclusive, é chiquíssimo utilizar esse porquê. Aliás, o correto é chiquíssimo e não chiquérrimo, tá? É chiquíssimo e você aí não usa, está marcando bobeira. Fica lindo, você deveria utilizar. Ok? Maravilha. Vamos agora ao penúltimo porquê, que é o porquê junto com acento, tá? É o porquê que a gente chama de porquê substantivado. Ele exerce a função substantivo. Por exemplo, Dê-me um porquê da sua atitude. Ele é substituível, anote aí, pela palavra motivo. Dê-me um motivo da sua atitude. Entendeu? Esse é o porquê junto com acento, tá? E outra coisa, quando a gente fala assim, por exemplo, o uso do porquê, esse porquê é junto com acento. Por quê? Porque Dô é D mais O, né? É um substantivo, eu substantivei. Eu coloquei um O na frente, entendeu? Toda vez que você puser um O ou um U na frente de um porquê, será porquê junto com acento. Por quê? Porque assim você substantiva, né? Você substantivou o porquê. Mas você nem precisa saber se substantivou, se não substantivou. Você só precisa entender que esse porquê que tem o O na frente ou que tem o U na frente é o porquê junto com acento, tá? E ele é substituível pela palavra motivo. Cíntia, sempre, sempre, sempre esse porquê levará o O ou um na frente? Esse porquê junto com acento? Não, nem sempre. Só em 99,9999999% das vezes. Como assim? Por exemplo, ela é cheia de porquê. Ela é cheia de quê? Cheia de motivo, ela é chatinha, sabe? É uma pessoa chata. Ela é cheia de porquê. Eu não coloquei o O na frente. E o significado aí é motivo. Ela é cheia de motivo. Eu posso substituir pela palavra motivo? É um porquê substantivado, apesar de não haver aí, explicitamente, um O, tá? Então, ela é cheia de porquê. Porquê junto com acento. Marau, que maravilhoso. Você tá amando, né? Eu sei, você já aprendeu muito. Outra coisa. O último porquê é o porquê mais fácil, né? Eu deixei o porquê junto sem acento por último, exatamente porque ele é o mais fácil, tá? Ninguém erra esse porquê junto sem acento. Por exemplo, choveu porque fez muito calor. Junto com acento. Ó, a louca. Junto sem acento. Você erraria isso? Não, né? Choveu porque fez muito calor, tá? Então, é isso. Esses são os cinco porquês. E aí, ó. Como que é esse porquê que eu acabei de falar? Junto com acento, né? E também a plural fica bem mais fácil de perceber. Tá bom? Marau, que maravilhoso. Então, vamos agora a expressões que geram dúvida. Eu separei aqui, filho de Deus, algumas expressões que costumam gerar muitas dúvidas aí para as pessoas, tá? Então, anote. Será que eu estou muito rápida? Produção? Eu estou rápida, produção? Eu preciso diminuir o meu ritmo, produção? Um pouco. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. Então, eu gosto de estar certinho, né? Aliás, eu sou uma pessoa muito certa. Então, vamos lá. Temos aqui... Anote aí, filho de Deus. A expressão ao invés de e a expressão em vez de. Qual é a diferença? Ao invés de é sinônimo de ao contrário de, tá? Você precisa parar de errar isso, tá? As pessoas olham. Quem sabe português bem? Olhe e falam. Ai, não sabe nem a diferença. A diferença entre ao invés de e em vez de. Tá? Ao invés de significa ao contrário de. Por exemplo, ao invés de chorar, eu sorri, tá? A gente usa só para contextos em que nós queremos denotar a oposição entre duas coisas. Ao invés de ganhar, eu perdi, né? Ganhar se opõe a perder, ok? Você não usaria ao invés de ir à praia, fui ao clube. Não, você não usaria. Ao invés de ir à praia, fui ao clube. Porque praia não se opõe a clube, tá? Para esse caso, ao invés de ir à praia, fui ao clube, há a expressão em vez de, tá? Em vez de ir à praia, fui ao clube. Em vez de significa no lugar de. Não significa ao contrário de. Entendeu, filho de Deus? Então, em vez de ir à praia, fui ao clube. É a forma correta. Compreendeu? Maravilha. Olha, depois deste podcast, por favor, faça uma revisão. Estude, tá? Porque também a gente não aprende ouvindo uma vez só, né? A gente precisa ler, reler, se dedicar, tá bom? Vamos agora à expressão a princípio e à expressão em princípio. Qual é a diferença? Olha, filho de Deus, eu vejo pessoas, assim, inteligentíssimas, sabe? Pessoas muito estudadas errando isso, sabe? E eu olho e falo, meu filho, você até fala bem, fala difícil, mas você não sabe isso. Básico, vamos lá. A princípio significa inicialmente, tá? A princípio, gostei dele. Inicialmente, né? Aqui, ó, começando. Inicialmente, tá? Agora, em princípio significa em tese, ok? Em tese. Por exemplo, em princípio, homens e mulheres têm direitos iguais? Em tese, né? Porque na prática isso nem sempre ocorre, a gente sabe disso, tá? Então, a princípio, o que significa? Inicialmente. Muito bem, adoro quando você me responde. Eu sei que você tá me respondendo. Eu tô sentindo. Eu sinto daqui, ó. Tô sentindo essa resposta, né? Então, vamos de novo. A princípio, o que que significa? Isso, inicialmente. Muito bem. E em princípio? Ah, em tese. Isso, acertou. Você tá vendo que você acerta? Maravilhoso. Tá bom. Ó, ó. A professora falando ó, né? Não pode, né? Olhe, veja, perceba. Afim junto e afim separado. Vamos lá. Ai, 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 né? Bem, afim separado, afim separado é sinônimo de para, tá? Da ideia de finalidade. Como assim? Por exemplo, comprei o vestido afim de ir à festa, tá? Para ir à festa. Ideia de finalidade. Você tá me entendendo? Agora eu vou matar você aí que fica escrevendo esse afim junto, tá? Porque é feio demais. Comprei o vestido afim junto de ir à festa? Não, meu filho. O afim junto, veja bem. O afim junto, ele é sinônimo de semelhante, tá? Ele dá a ideia de afinidade. Pegou? Sabe a palavra afinidade? Então, afim. Esse afim junto. Por exemplo, eu tinha uma professora, né? Uma professora de espanhol. Eu não gosto de espanhol, tá? Pronto, falei. Desculpa. Não gosto de espanhol. Não gosto de espanhol porque parece um português errado aos meus ouvidos. Eu sei que não é. É óbvio. Mas me parece um português errado. Eu não sou fã de espanhol, não. Mas, enfim. Eu tinha uma professora no colégio de espanhol. E ela chegava e falava. Balas, chicletes e afins no lixo. Agora, o que são esses afins? O que seriam esses afins? Balas, chicletes e afins no lixo. Gente, eu ficava com ódio. Mas com ódio. Mas com ódio. Acabava de colocar chicletes na boca. Seria pirulito, bombom, paçoquinha. Quem que não gostava de uma? Você ainda gosta de paçoca? Eu gostava de paçoca quando eu era criança. Mas, enfim. É isso. Balas, chicletes e afins no lixo. Esse afim significa semelhantes. Por exemplo, você conhece alguém aí. Você fala, nós dois temos ideias afins. Entendeu? Nós dois temos ideias semelhantes. E como eu te conheço super bem, maravilhosamente bem, eu já sei a pergunta que você quer me fazer. Cíntia Chagas, e se eu disser que eu estou afim daquele cara? Meu filho, eu vou te... Minha filha, eu vou te responder. Cuidado. Porque o amor dói. Estou zoando. É o seguinte. Esse afim aí, esse afim, ele é junto, é separado, né? Estou afim. É o afim com a ideia de objetivo, né? Estou afim de comer uma pizza e tal. Olha, a gramática mais normativa da língua portuguesa, ela não registra esse afim, tá? Se você consultar gramáticas normativas, você verá que esse afim com o sentido de desejo, de querer, que é diferente do afim com o sentido de objetivo, né? Comprei o vestido afim de ir à festa. Para ir à festa. São coisas diferentes. Esse afim, estou afim de comer uma pizza, ele não é registrado nas gramáticas mais normativas, tá? Logo, do ponto de vista gramatical, conservador, ele não estaria correto. Mas o que se espera é que, em breve, esse afim seja registrado. Seja e não seja, filho de Deus. Seja registrado. Por quê? O que é a língua portuguesa? De tanto as pessoas utilizarem, né? Uma forma, um jeito, principalmente as pessoas mais cultas, essa forma, esse jeito, passa a ser validado. É o caso, por exemplo, de uma palavra que eu amo. Eu amo. Amo! Que é a palavra champanhe, né? Champanhe é um vinho masculino produzido na região de champanhe, você sabe. Tá. Só que as pessoas falavam muito a champanhe, né? Sendo que o correto é o champanhe, por ser um vinho. E vinho é masculino. Então, o correto seria, vamos tomar um champanhe? Esse sempre foi o correto. Só que de tanto as pessoas falarem, vamos tomar uma champanhe, uma champanhe, uma champanhe. E não é que já se aceita o tal do uma champanhe? Aceitou, entendeu? Então, assim, a língua é viva, tá? Mas isso não significa também que você possa fazer um carnaval com ela, tá bom? Existem regras, e as regras devem ser cumpridas, e cá estou eu para cuidar disso. Então, vamos lá. Se não junto e se não separado, eu dedico um capítulo do meu livro, sou péssimo em português, que aqui está um capítulo do meu livro só a esse se não, tá? É o seguinte, o se não separado, ele dá a ideia de condição, tá? Por exemplo, se não vier, avise-me. Se não vier, avise-me. Caso você não venha, avise-me, filho de Deus. Por favor, eu não quero ficar aqui esperando, entendeu? Se, se, na hipótese de, é a ideia de hipótese de condição, tá? Se não passar, se não passar no vestibular, Juliana ficará triste. Inventei isso aqui agora. Se não passar no vestibular, Juliana ficará triste. É uma hipótese, tá? Então, esse se não separado, ou é uma hipótese, ou é uma condição. Agora, o se não junto, ele significa, anote aí, filho de Deus, ele significa caso contrário, tá? Caso contrário. Como assim? Obedeça-me. Se não, vai apanhar, diz a mãe, né? Acho que não pode bater. Pode bater em criança ainda? Eu não sei, não tá podendo mais nada, né, gente? Eu não sei se tá podendo, não. E eu não sei, mas assim, na minha época, podia, né? Na minha época, podia. Eu apanhei uma vez só, você acredita? Porque eu falei um palavrão. Aí, depois disso, minha mãe me deu um tapa na boca, meu dente caiu, sabe? O dente bambu de criança caiu. Aí eu jurei pra mim mesma que nunca mais eu ia deixar de falar palavrão. Mas, enfim, Ah, louca. Você achou que... Não, não. Enfim. Obedeça-me, vírgula. Se não, você vai apanhar. Caso contrário, você vai apanhar. Ok? Ok. Maravilha. Outra expressão que eu separei pra você aqui, filho de Deus, a expressão ao encontro de e também de encontro a, tá? Ao encontro de da ideia de convergência. São coisas que convergem, sabe? Uma coisa tem a ver com a outra e esse ter a ver aí, ter a ver aí, não tem H, não. Tem a ver, tá? Não é o haver do haver com H, não, tá, filho de Deus? Então, uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, as suas ideias vão ao encontro das minhas. nós pensamos de forma semelhante, ah, de forma afim, de forma afim, afim junto, viu? Que você já aprendeu, tá? As suas ideias vão ao encontro das minhas. O de encontro a já é o extremo oposto. De encontro a, lembre-se, olha, começa com de, de de que? De divergência, diverge, diverge, de de divergência, tá? De encontro a, da ideia de choque. Suas ideias vão de encontro às minhas ideias. Ou seja, você pensa, ah, eu penso B, não dá certo, tá? Outra, outra coisa aí, outro uso pro de encontro a, tem a ver com o choque. Por exemplo, o ônibus, o ônibus veio de encontro ao poste. Ele se chocou com o poste, tá? Então, muito cuidado, porque veja bem, você vai lá, escreve em um relatório, por exemplo, que as ideias de fulano de tal vão de encontro à missão da empresa. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer que tá tudo errado. E você querendo dizer que estava tudo certo. Muito cuidado, tá? Porque se a outra pessoa souber utilizar o D encontro A e o A encontro D, ela vai falar, uai, essa pessoa é doida ou não sabe português, né? Aliás, há uma música sertaneja de quem que é, gente? Mateus e Cauã? Não sei. É assim, aquela... Meu olhar foi de encontro ao seu... Eu sei cantar muito bem. E o meu destino está junto ao seu... Menino, meu bicho, eu desvendei os mistérios do seu coração... Uma coisa assim... Então, olha só, o seu olhar foi de encontro ao meu. Uai, que coisa horrorosa, gente. Chocou, então. Tá, chocou, né? O seu olhar não foi de encontro ao meu, não. O seu olhar foi ao encontro do meu, entendeu? Somente por amor. Isso é o que? O clone. Meu Deus, eu acabei de mostrar a minha idade. Então, o seu olhar foi ao encontro do meu, tá bom, filho de Deus? Maravilha! Outra expressão que eu separei aqui pra vocês a longo prazo e em longo prazo. Não há, filho de Deus, que não erre isso, tá? Não há, não há, não há, filho de Deus, que não erre isso. Por exemplo, esse projeto será feito a longo prazo ou em longo prazo? É só você pensar. Você fala com a pessoa em que prazo você me entregará? Ou você pergunta pra pessoa a que prazo você me entregará? O correto é em que prazo? Logo, em longo prazo, em curto prazo, em médio prazo. Gente, dá até um trabalho língua isso, ok? Em que prazo, então, a longo prazo, nunca mais na sua vida, tá? Nunca mais, por favor. Vamos agora para perca e perda. E eu preciso dar uma indireta pra alguém aqui que usa muito isso. A pessoa usa isso errado, né? Perca e perda. Fiz em homenagem a uma pessoa da equipe, né, que insiste em usar isso erroneamente. Aquela coisa, né, como é que é? Casa de Ferreiro. Espeto de pau, isso mesmo, né? Perca ou perda? É o seguinte, filho de Deus, perca é verbo. Não perca tempo e estude. Não perca tempo e faça cursos, tá? É verbo, verbo, ok. Perda é o substantivo, é a coisa que ocorreu, é a coisa que ocorreu. Então, o carro deu perda total. Neste mês, tivemos uma perda de consumidores. Não tivemos uma perca de consumidores, ok, filho de Deus? Maravilha. E agora, eu quero falar do uso do obrigado e do obrigada, que pode parecer uma bobagem pra você, mas é muito, muito, muito interessante. Veja bem, meninas falam obrigada, eu acho que você já sabe, né? E meninos falam obrigado, acho que você também sabe disso. Agora, o interessante é de onde vem esse obrigado? É o seguinte, obrigado é o participio do verbo obrigar, tá? O que é o participio? É aquela terminação em ado, em ido, o participio regular. Então, obrigar, obrigado. Por exemplo, eu sou obrigada, isso aí é uma conjugação, verbal, tá? E de onde vem, por que que a gente, por que que quando alguém faz algo por nós, nós dizemos obrigado ou obrigada? Pelo seguinte, seria como se você dissesse, eu sou obrigada a ser grata a você. E pra que você não rase essa seda toda dizendo, eu sou obrigada a ser grata a você, você simplesmente diz obrigada, entendeu? Outra coisa que você quer me perguntar porque eu te conheço, Cíntia, posso falar obrigada eu? Pode, tá? É feio, mas o feio também existe. Sim, você pode dizer obrigada eu, tá? Porque seria como se você dissesse, eu que sou obrigada a ser grata a você. Ou então, você pode dizer também, eu que agradeço, ok? Eu acho obrigada eu muito feio, eu, Cíntia Chagas, digo eu que agradeço. E é isso, gente, o seguinte, com essa regra do obrigada, eu apenas tenho uma coisa a dizer a você aí que ficou até agora aqui me ouvindo. Obrigada, muito obrigada, e vamos cuidar dessa nossa língua portuguesa que é mesmo sem vergonha. até a próxima oportunidade. Cíntia Chagas, beijo.